Hoje é tarde, muito tarde, pra querer o que não quis Já não tenho o que era medo, nunca mais serei feliz Hoje é tarde, muito tarde, pra querer o que não quis Já não tenho o que era medo, nunca mais serei feliz Eu me fui no tempo, sem me encontrar 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 Anda a carta de uma história Pra explicar o que perdi A esperança foi-se embora Nunca mais voltou aqui Anda a carta de uma história Pra explicar o que perdi A esperança foi-se embora Nunca mais voltou aqui Eu me fui no tempo Sem me encontrar 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 Música Esta dor que é tão minha, não reparto com ninguém Eu queria outra vida, pra pensar no que ainda vem Esta dor que é tão minha, não reparto com ninguém Eu queria outra vida, pra pensar no que ainda vem Eu me fui no tempo, sem me encontrar Eu me fui no tempo, sem me encontrar Eu me fui no tempo sem me encontrar Eu me fui no tempo sem me encontrar